Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Básico da Bolsa. Hoje, para responder a pergunta, se todas as empresas pagam dividendos? Então, assim, a resposta é bem curta e simples, a princípio. Não, não todas pagam, e mesmo as que pagam ou não pagam, isso não é algo que necessariamente é algo consistente, que vai acontecer para sempre ou que não vai acontecer para sempre. Então, como a gente falou no vídeo, falando sobre dividendos e JCP, juros sobre capital próprio, se vocês lembram, basicamente o provento, os proventos são dados aos acionistas como fruto de uma boa operação da empresa. Então, primeiramente, a empresa pode ter uma operação que não está dando frutos naquele momento ou que não dá frutos mesmo, sabe? Então, ela está ali com dificuldade de gerar lucro, dificuldade de gerar caixa, e isso faz com que ela, em algumas situações, várias situações, segure o pagamento de dividendos e JCP e acabe não remunerando dessa forma os acionistas durante aquele período. Segundo ponto que a gente pode ver é que a empresa pode dar frutos contábeis, mas não gera caixa. Quando a gente olha o lucro líquido, isso daí a gente vai entrar mais à frente, pode ficar tranquilo, quando a gente estiver ali analisando empresas, a gente vê que parte do lucro líquido, algumas contas ali que entram somando para fazer um lucro líquido positivo, ou seja, para mostrar que a empresa, de acordo com a demonstração de resultado do exercício, tem lucro, não são caixa. Então, são valores que estão ali, mas que não significam geração de caixa, significa que a empresa teve um ganho, mas que não necessariamente afetou o caixa da empresa. Então, nessas situações, a empresa se encontra numa situação onde, às vezes, ela pode tomar endividamento para poder pagar dividendo, ou simplesmente não pagar por quê? Porque aquele lucro, apesar de ser existente, não refletiu positivamente no caixa da empresa. Isso é complexo agora para vocês, mas à medida que a gente vai passando, a gente vai, justamente quando entrar no Survival Investment Method, entender como analisar esse tipo de coisa. Além disso, depende da política interna da empresa. Cada empresa tem uma política interna com relação a pagamento de dividendo, e aí, isso daí é muito caso a caso. O importante é perceber duas coisas. Primeiro, o conceito que a gente vai formalizar no final, mas primeiro, outra coisa antes, que é assim, dividendo por si só não faz de uma empresa um bom investimento ou um mau investimento. Essa é uma parte que é importante entender. Tem muito mais coisa envolvida aí. Especialmente quando a gente vê o que faz, qual é o interesse de investir em ação, a gente vê que tem outros pontos lá no meio. Além disso, não, não são todas as empresas que pagam em dividendo, e mesmo as que pagam ou não pagam, não mantém aquela política, aquela forma de fazer as coisas para todo sempre. Então, esse tipo de coisa oscila, é meio que uma análise de caso a caso. Por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa, opera com mero detalhe, e até amanhã.